Sei que tem um cachorro por aqui. Posso sentir o cheiro. Eu não costumo errar. Os cães são astutos. Uh, está bem ali. Foi moleza. Você é meu. A armadilha está preparada. Agora é só esperar. Unhas recém-pintadas e lindas. Que barulho é esse? Ah, não. Isso é ruim. Te peguei agora. Uh, sai daqui, mosca. Que coisa irritante. Essa é a minha chance. Preciso agir rápido. Você vem comigo. Su, sai pra lá. Hã? Pra onde foi o cachorro? Ele sumiu. Espere. Volte aqui. Pare com isso. Tô ficando tonto. Ah, tô caído. Hey, me ajude aqui. Até mais. Bem-vindo à sua nova casa. Hum, você precisa de um lugar pra ficar. Que tal essa cadeira? Ah, talvez não. Vamos experimentar a mesa. Não, não tem espaço. Talvez aqui. Não. Isso, tá ficando irritante. Uf, o que vamos fazer? Ah, o chão? Era tão óbvio. O quê? Não! Que achada aí? Essa é a minha jaqueta favorita. Oh, tá coberta de pelo de cachorro. Isso não é nada legal. Esperei. Esqueci desse papelão. Talvez eu possa usar isso. Sim, tive uma ótima ideia. Mãos à obra. Preciso fazer algumas alterações. Uau, uma casinha de cachorro. Mas precisa de uma camada de tinta. E vou usar rosa, naturalmente. Minha cor favorita. Vou passar o pincel no papelão. Vai ficar maravilhosa. Hum, não é o suficiente. Precisa de um andar extra. Ficou ótima. Mas tem mais. Uau, é como a casa dos meus sonhos. Agora só falta decorar. Essas flores vão alegrar o ambiente. Vou pendurá-las nas janelas. São fresquinhas, colhi hoje. Elas vão trazer mais cor. Tenho muitas peças de papelão. Pintei um lado de branco. Vou aplicar cola na parte de trás. Acho que já está bom. Agora posso colar no papelão. Uau, isso não é uma casinha de cachorro. É um castelo de cachorro. Hum, veja só essas folhas. Elas me deram uma ótima ideia. É como uma era. Ela deixou tudo muito charmoso. Vou colocar plantas na porta. Tenho mais uma coisa planejada. Você tem uma ponte levadiça. Você vai precisar de um jardim pra pegar um pouco de sol e colocar seu bronzeado em dia. Até fiz uma placa com seu nome. O que você acha? É muito especial, não é? Você vai ser muito feliz aqui. Você merece o melhor. Tô até com inveja. Eu não tenho um castelo. Espero que goste. E a melhor parte? Meu casaco está seguro. Preciso escovar ele. Não vai demorar muito. Apenas fique na sua casa. Psss. Cachorrinho. Ei, vem aqui. Qual é o problema dela? Que dia maravilhoso pra uma caminhada. Ups. O que é isso? Oh, oh. Eu fiz isso. Preciso aquecer meus cascos. Você é a melhor cachorrinha de todas. Eu poderia ficar assim o dia todo. Tá ficando muito frio. Eu tô tremendo. Não consigo sentir meus braços. Preciso colocar meu casaco. Pra ficar bem quentinha. Ah, assim está melhor. Mas a Ivy ainda tá com frio. Isso não vai funcionar. Espere um pouco. O que é aquilo? Sai daí, cavalo. Preciso dessa meia fofa. Bom garoto. Hum, isso pode ser útil. É super elástico. E quente. Me dê um momento. Vou precisar da minha tesoura pra isso. Vou começar cortando a meia. Vou cortá-la acima do tornozelo. Depois vou usar um tecido rosa. Vou cortá-lo em um círculo. E a meia vai ficar no meio. Depois é só costurar. Vai virar um lindo vestido. E o mais importante, será quentinho. Hora de experimentar. Fiz especialmente pra você. É a última moda. Estou usando muito em Paris. Tem até acessórios. Você vai ficar linda com esse chapéu. Oh, você tá maravilhosa. Quanto estilo. Você está tão chique. É a cadela mais glamourosa que eu já vi. Espere um pouco. O ar-condicionado tá ligado. Posso simplesmente desligar? Foi muito fácil. O que está acontecendo? O que você tá fazendo aí atrás? Foi você quem ligou? Inacreditável. Mas pelo menos ela ganhou um vestido bonito. Hora do lanche. Espero que goste de cereais. Vai em frente. Pode comer. Alguém falou em lanches? Me dá, me dá, me dá. Ei, Barbie. Está vendo isso? Quê? Não. Não coma isso. Não é pra você. Pare. Coloque o cereal no chão. Você tem sua própria comida. Está vendo? Aqui está. Mas não é muito apetitosa. Preciso adaptar. E tem a coisa certa. Vou precisar dessa lata de peixe. Vamos abrir. Em seguida, precisarei de um frasco. Vou colocar o peixe nele. O líquido também pode entrar. Você vai adorar. Ok, agora vamos para a próxima parte. Preciso de um pedaço de cartão. Coloque sua pata sobre ele. É como dar um autógrafo. Agora vou fazer moldes em forma de pata. Estou prestes a fazer algo muito especial. Vou colocar essa peneira sobre as formas. E despejar o líquido sobre ela. Farei o mesmo com os outros. Em seguida, vou colocar alguns flocos de peixe. E finalizar com palitos de picolé em cada uma das formas. Agora vou congelar por uma hora. São picolés para cães. E vão ficar deliciosos. Veja o que eu tenho. Quer experimentar? Aqui vai. Sim, é isso mesmo. Dê uma lambida. É muito melhor do que ração normal para cães. Sabia que você iria gostar. Tem muito mais. Uau, você não está parando. Deve adorar picolés. Talvez eu devesse provar um. Pensando bem, acho que vou deixar passar. Meus cuidados com os cabelos são muito precisos. cães escovadas em cada lado. O que foi, cavalo? Quer que eu escove sua crina? Sem problema. Uau, é tão bonita. Você vai ficar fabulosa. Prontinho. Espere aí. Ah, você está vendo isso? A Ivy também precisa ser penteada. A gente deveria ir ao salão. Mas por enquanto isso será suficiente. Ah, a escova está presa. Não está saindo. Talvez se eu der um puxão. Não, não vai funcionar. Ah, já sei o que fazer. Posso usar essa engenhoca. Ela vai resolver tudo. Vai por mim. Você vai ficar bonita. E se sentindo bem. É como uma massagem canina. Pode relaxar. Está tudo bem. E agora vou puxar a escova. Foi mal aí. Nunca mais farei isso. Vamos nos ater, engenhoca. Pelo menos ela calma. Sabe, deveríamos fazer um dia de spa. Você iria adorar. Espere. Para onde você está indo? Acho que a Ivy ficou relaxada até demais. E você, cavalo? Quer fazer uma massagem? É bom, não? Pelo menos alguém aprecia. Uh, você deve estar tenso. Uau, esse livro é mesmo viciante. Não consigo largar. O que você disse, cavalo? A Ivy está triste? É mesmo? Oh, não. O que é de errado? Me diga. Eu não estou entendendo. Você sabe qual é o problema? É o quê? É o aniversário da Ivy? Me esqueci completamente. Preciso dar um jeito nisso. Coloque esse chapéu de festa. E cubra os olhos. Tenho algo para você. Surpresa. Não podemos nos esquecer da vela. Vou colocar no bolo. Precisamos acender. Depois você pode fazer um pedido. Que emoção! Estão todos prontos? Vamos lá! Uhul! Conseguimos! Coma seu bolo, Ivy! O cavalo fez só para você. Acho que ela gostou. Como está se sentindo, Ivy? Isso é muito melhor. Sim, você está certa. Ok, te vejo mais tarde. Tchau, tchau. Armani? Você está ofegando muito. Está com calor? Ai, meu Deus. Você está praticamente queimando. Meu bebê está doente. Preciso pedir ajuda. Olá? Sim, meu bebê Armani está doente. Olá, senhora Betty. Ouvi dizer que seu cachorro Armani pode estar doente. Vim dar uma olhada mais de perto nele. Desça aqui, Armani. Agora deite. Isso, bom menino. Deixa eu alongar um pouco os dedos aqui. Tudo bem, Armani. Por que não me diz o que está sentindo? Ai, meu Deus. O que tem de errado com ele? Bem, as orelhas dele estão bonitas e limpas. E flácidas. Orelhas caídas não são as melhores? Mas vamos ver. Ok, ele tem uma barriga muito bonita. Boa de acariciar. Deixa eu dar uma olhada nos pulmões e coração com meu estetoscópio. É mesmo tão sério assim? Hum, nada aqui. Ou aqui. Espera, encontrei algo. Com licença, Armani. Deixa eu esfregar e massajar sua barriga um pouco. Certo, fique aí, Armani. Tenho mais trabalho a fazer. Vou ter que flexionar sua perna traseira aqui para aliviar a pressão. Ai, meu Deus. Isso parece tão sério. Vamos, Armani. Você consegue. Eu acredito em você. Ah! Ai, meu. Isso é muito nojento. Está em todo o meu rosto? Aqui vai. Aqui é o pagamento pelo seu tempo e trabalho. Obrigada, Armani. Eu não quero te ver de novo. É? Ah, Armani. Estou tão feliz por você estar se sentindo melhor agora. Você é o bom menino da mamãe. Hum. Só mais alguns traços com este aqui. Ah, não. Armani, eu pontei sua cauda. Não pode ficar assim de jeito nenhum. Sim, senhorita Patty. Ai, minha nossa. É claro. Vamos, Armani. Vamos te limpar todinho. Muitos chihuahuas. Olá. Temos uma emergência de espacanino. O Armani tem tinta rosa na cauda. Ai, que doce. Doce, menino. Olha a carinha dele. Tudo bem, Armani. Vamos entrar nessa piscina. Precisamos te limpar. Que bom, menino. Poxa, isso simplesmente não está funcionando. Você tem razão. Vamos tentar essa mangueira, então. Acho que isso vai ajudar. Aqui está. Ele é um menino tão bom. Nem reclamou do banho. Ok, já chega de água. Vamos passar o shampoo. E não esqueça de massajar as patas. Bom, menino, Armani. Tira toda essa água. Hora de abrir a toalha. Precisamos deixá-lo bem sequinho. Isso mesmo. Muito bom, certo, Armani? O pelo não está mais molhado. Seque o rosto dele para que eu possa usar um massajador nas bochechas. Sim, assim. E isso é bom, Armani. Apenas relaxe seus músculos e deixe-me fazer massagem. Agora é hora do pescoço. Deve estar duro por causa da coleira. Não esqueça de desembaraçar os pelos na parte de trás das pernas. Agora vou lixar suas unhas. Armani, querido. A mamãe está aqui. Vem te buscar. O quê? O que é isso? Isso não está nada bem. Sério? Eu sinto muito. Meu bebê Armani é a realeza e deve ser tratado como tal. Sim, senhorita. Agora ficou muito melhor. Gravata e borboleta dourada e coroa como ele merece. Vamos, Armani. A mamãe tem muito o que fazer. Ufa, essa foi dura. Uma pincelada aqui. Estou realmente capturando sua beleza interior, preciosa. Maravilhosa. Olá, querido. Dê um abraço na mamãe. Finalmente, minha obra-prima está completa. Querido, é o seu melhor trabalho até agora. Deveria ir para uma galeria. O que você acha, preciosa? Não? Você prefere aquarelas? Desculpe, querido. Uma crítica tão dura. Ups. Agora veja o que eu fiz. Eu dei o meu melhor. Isso é tão frustrante. Desça, preciosa. Não se preocupe, querido. Você sempre pode comprar arte. Você tem razão. Quer dizer, eu sou rico. Uau, olha isso. Preciosa, você é um gênio. É impressionante. Olha só isso. É um talento natural. A mudança de tom entre preto e branco é simplesmente perfeita. Uh. É maravilhoso. Isso me comove tanto. Olá. Querido. E a preciosa está simplesmente linda. Você fica aqui. É hora de ser mimada. Eu preciso muito disso. Uh. Isso faz cócegas. Ah. Fazer as unhas é tão bom. Eu amo esse estilo. Eu fico incrível. A mais recente tendência de Paris. Oh. Você está linda. Mamãe te ama muito. Eu fui perfeito. Eu fui perfeito de novo. Você merece isso. Vou contar para ver se está tudo ok. Querida, você precisa completar aqui. Eu amo o meu trabalho. Tchau. Estamos saindo do salão. Um almoço? Parece maravilhoso. Preciosa. Preciosa. Querida, volte. Onde ela foi? Preciosa. Oh, não. Preciosa, saia daí. Você está arruinando o seu visual. Isso é tão nojento. Acabei de fazer as unhas. Eca. Vem aqui. Seu lindo pelo. Está coberto de lixo. É por isso que eu tenho meus empregados para fazer essas coisas. Ok. Hora de se divertir. Você pode pegar esse osso. Preparada? Vamos cá. De novo não. Já passamos por isso. Ah, eu sei. Chamou, madame? Ah, sim. Chamei. Eu preciso que você vá buscar esse osso. Estou tentando ensinar a preciosa. Vá buscar. Veja, preciosa. É assim que se faz. Peguei, madame. É isso. Dê para a preciosa. Bom garoto. Você quer experimentar também? Ok. Vamos tentar de novo. Aqui. Para você, preciosa. Sua vez. Chegando. Aí está, senhora. Como está? Satisfatório? Estou dando o meu melhor. Estou tão orgulhosa de você, preciosa. E de você. Isso é bom. Obrigada, madame. Oi, pessoal. Eu pensei em passar online para compartilhar esse visual lindo. Preciosa, você é tão fofo. Uh, vejam isso. Você é o melhor cachorro de todos os tempos. Oi. Uau, tantos likes. Espera aí. O que está acontecendo? Eu poderia te beijar o dia todo. Você é tão fofinha. Ah, já sei. Isso me deu uma ideia. Uau, que incrível. Somos famosos. Quer dizer, você é famosa, preciosa. Eu sempre quis ser um popstar. Todos te amam, preciosa. Você é o melhor cachorro de todos os tempos. E temos 10% de todas as vendas. Estamos ganhando muito dinheiro. Melhor eu polir esse sensor. Uh, que ângulo ótimo. Parada aí. Nós temos uma regra aqui. Animais de estimação são terminantemente proibidos. Bem, eu sou só fotógrafa. Posso tirar uma foto sua? Isso, bem assim. Linda! Essas poses estão ótimas. Você deveria pensar em ser modelo. Hum, você acha que podemos tirar alguma sem o sensor? Ótimo! Assim está muito melhor agora. Uau, que legal! Você está incrível! Mesmo? Minha nossa! Bem, pode entrar. Espere, onde está o meu sensor? Abaí, está limpa? Parece que sim! Pronto, Jilly! Vamos tirar você daí. Você é uma ótima lagartixa leopardo. Simplesmente a mais fofa! Ei, isso é uma lagartixa de verdade? Eca, não, obrigada. Pra mim, não. Não escuta ela, Jilly. Você é a melhor. Pronto, pode ficar à vontade. Jilly? Jilly, onde você foi? Jilly! Acho que eu preciso ir na manicure. Ai, minha nossa! Minha nossa! Uau, esse trabalho às vezes é entediante. Oh, aí vem alguém. Uau, seu cabelo é espetacular. Tão alto. Deve ter levado uma eternidade pra fazer o penteado. Ah, bem. Animais de estimação são proibidos. Eu vou ter que te revistar. Hum, você tem algo escondido nesse cabelo? Hum, não sei. Bem suspeito. Eu acho que está ok pra você ir. Embora aquele cabelo seja um tipo meio estranho. Será que dá pra fazer isso no meu cabelo também? Parece que a barra tá limpa. Pronto. Pode descer, ovo. Oh, uau. Parece que você está pronto pra chocar. Mal posso esperar pra ver o que acontece. Uau, isso é incrível. Um bebê dragão. Que legal. Ah, não. Cuidado. Corra pra se salvar. Desculpa. É minha culpa, mas tem um dragão ali atrás. Fala sério. Acho que estou ganhando pouco pra isso. Fala sério, Theo. Vamos comprar comida pra você. Ei, espere. Segura aí. O que você está fazendo? Animais de estimação são proibidos. Mas ele é um gatinho tão fofo, não é? Não, isso não vai funcionar comigo. Sério, ele não precisava ser rude. Hum, acho que eu deveria fazer algumas compras. Você tem algum animal de estimação aí? Escondendo algum peludo, de penas ou escamoso? Ah, está tentando esconder algo com esse boné. Aham, uma cobra. Não, obrigada. Cobras são absolutamente proibidas aqui dentro. Pegue e saia já daqui. Hum, mas esse... Sim! Ai, meu pobre braço. Ah, estou ligada no seu truque. Você não vai conseguir esconder um pet de mim. Ai, por favor, não toque no meu braço. Desculpa. Você pode entrar. Nossa, pobre do braço da menina. Ela caiu direitinho. Pode sair, Slithers. Agora está segura. Que cobra mais boazinha? Isso é uma cobra? Ah, eu não gosto de cobras. O que foi esse barulho? Não deve ter sido nada. Opa, consegui. Venha, pode sair, minha bola peluda linda. Eu consegui entrar com você escondida no cinema. Tô tão feliz por ter conseguido trazer você escondidinha comigo. Com licença, animais de estimação não são permitidos no cinema. Aqui está o meu ingresso para o filme. Olá, você está dormindo? Aqui está o meu ingresso. Ei, você não pode entrar com isso aí. Animais de estimação não podem entrar. Mas isso não é um animal de estimação. Uau, eu não achei que ele desmaiaria por causa de um insetinho. Próximo. Muito bem, fora do filme. Oi. Ah, o que é isso na cabeça dela? Hum, acho que nada. Ah, eu tenho quase certeza que viste se mexer. O que é isso na sua cabeça? Ah, é uma faixa de cabelo. Se você diz, pode entrar. Oba, eu consegui, bem a tempo. Ah não, onde a Charlotte foi parar? Tem uma aranha no chão! Ah não, ela me pegou! Socorro, socorro! Aqui está o meu ingresso. Legal, eu não sabia que uma aranha trabalhava aqui. Ah não, ela voltou! Ah! Ops! Parada aí! É melhor que você não tenha nenhum animal aí com você. Não, 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 não tenho nada! Ótimo, o ingresso, por favor. Só um segundo. E quem é aquela? Uau, ela é demais! Ela é demais! Meu ingresso! Ela é enorme! Como uma amazona! Você pode ir primeiro, se quiser. Uou! Como posso ajudá-la? Ah, aqui está o meu ingresso! Obrigada! Próximo! Eu? Mas você já pegou o meu ingresso! Olha, você rasgou ele em pedacinhos! Bela tentativa! Sem ingresso, sem filme! Ei, vai sentar pra lá! E o lugar pra essa garota nova? Que seja! Vou assistir ao filme sozinha! Com licença, enquanto eu pego meu amiguinho... Oi, Henley! Eu te trouxe para o cinema comigo! Ai, ela tem um hamster fofinho com ela! Posso ver ele, por favor? Ai, sim, claro! Ai, ele é tão fofinho e quentinho! Eu amo como ele é fofinho! Ele é o máximo! Uou, você trouxe mais um? Por favor, me dá esse aí! Não! Eu vou segurar a Ramnina! Ela é minha favorita! Oh, como eu queria ter um hamster pra fazer carinho! Oh, menina! Você é tão pequenina e tão fofinha! Ei, vamos colocá-los juntos! É fofinho em dobro! Esse é o melhor filme de todos! Ah, olha o Hamlet se lavando! A gente vai mesmo fazer isso? Parece assustador! Você não disse que gosta de aventura? Tá bom, vamos lá! Que emocionante! Dê uma olhada em tudo isso! Quem morava aqui? Sei lá! Está abandonada há anos! Espere um pouco! O que é isso? Eu acredito! É um hamster! Ele está com um brilho azul! Ei, tira isso daqui! Olha só! O que foi? O que é isso? Essa caixa está viva! É um monstro? Não sei, mas tome cuidado! Vou abrir! Ai, que cadelinha fofa! Podemos ficar com ela? Vou te chamar de Daisy! Aqui parece um pet shop! Ei, garotinho! Você está bem? Vem cá! Não vou te machucar! Precisamos te dar um nome! Hum... Você se parece com um Nibbles! Você deve estar assustado e sozinho! O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uou! Onde estamos? Eu não sei... Mas agora estamos aqui! Todos nós! Você ouviu isso? Somos uma família! Isso vai ser incrível! Hã? Para onde foi o Nibbles? Não! Ele não está aqui! Isso não é bonito o suficiente! Não há sinal dele! Ele não está debaixo da cadeira! Você viu o Nibbles? Espere um pouco! Pare! O quê? Ufa! Essa foi por pouco! Achei que tinha te perdido! Preciso te colocar em um lugar seguro! Uau! Dê uma olhada nesse aquário! Os peixes são tão bonitos! Hum... Já sei o que fazer! Não tenho ideia de como fiz isso! Mas não estou reclamando! Você pode entrar aqui, Nibbles! Isso deve ser a prova de fuga! Desculpe pelo cheiro de peixe! Hum... Mas aqui não é muito legal para hamsters! Preciso deixá-lo mais confortável! Já sei o que fazer! Ele precisa de uma camada de tinta! Vou pintar ondas no vidro! Você está gostando, Nibbles? Fique aí, Daisy! Que tal fazer umas comprinhas? Você vai adorar esse site! Nunca citei sapatos suficientes! Lembre-se! Não exagere no meu cartão de crédito! Não! Isso não te deixou animada? Ah! Tudo bem! Vou preparar um lugar para você dormir! Vai ser demais! Uau! Isso seria ótimo em um churrasco! Ei, Daisy! Dê uma olhada nisso! Sinta-se em casa! E aí, gostou? Espero que sim! Sabia que você iria adorar! Não se preocupe, Nibbles! Estou quase terminando! Quero que seja perfeito! Você merece! Ok, prontinho! Uau, Sunny! Excelente trabalho! Obrigada! Adorei o que você fez com o aquário! Está tudo bem aí dentro, Nibbles? Você parece entediado! Precisa de um entretenimento! Quer assistir a um filme? Não? Você gosta mais de livros? Ok! Hum, vamos ver! Já sei o que fazer! É só inventar alguma coisa! Uau! Funcionou! É um pequeno tobogã para hamsters! Ok, sei que não há água! Vá em frente! Experimente! Uau! Você é muito corajoso! Continue assim! Você vai se divertir muito! Sei que é alto, mas confie em mim! Você vai adorar! É isso aí! Não quer descer pelo escorregador? Não se preocupe! Há muito mais que você pode fazer! Uau! Isso é que é ousadia! Tenha cuidado, Nibbles! Você é muito corajoso! Oi, Sunny! Aquilo parece ótimo! Mas a Daisy não caberia nele! Talvez eu possa fazer algo para ela! Deixe-me pensar! Deve haver algo que eu posso usar! Hum, o que tem aqui? Uh, parece interessante! Mas não faz muito o nosso estilo! Vai precisar de uma reforma! Vamos começar a trabalhar! Primeiro eu preciso de tinta spray! Estou usando vermelho, é claro! Uh, já ficou melhor! Sou uma artista com uma lata de spray! Agora precisamos de alguns apliques! Uau! Ficou irado! Que transformação! Combina com a sua casa! Ok! Pule! Você deveria fazer um test drive! Segure-se bem! Vamos lá! Que dia! Preciso de um cochilo! Ei! Pare com isso! Faz cócegas! Estou tentando dormir! Ah, não tem jeito! Qual é a grande ideia? Pare com isso! Você precisa ir para a cama! Pode sonhar com queijo! Ou com o que os hamsters rumem! Aqui está! Uh-oh! Isso não parece bom! Você precisa nadar para longe! Não chegue perto desses dentes! Estou brincando! É uma cama! É muito macia e aconchegante! Você vai ficar muito confortável lá dentro! E talvez eu consiga dormir um pouco! Espero que você não ronque, Nibbles! Ei! Quer fazer menos barulho aí? Alguns de nós estão tentando dormir! Já teve a sensação de que alguém está te observando? Ah! É você, Daisy! Não está conseguindo dormir, né? Sei como é! Você precisa estar em sua cama! Vou te ajudar! Aqui está! Agora fecha os olhos! Esse é o meu suéter favorito! Está coberto de pelos de cachorro! Vou guardá-lo mais tarde! Estou muito cansada agora! Preciso do meu sono da beleza! Boa noite, Daisy! Não, Lily! Não faça isso! Coloque o extintor de incêndio no chão! Esperem! Isso não é um extintor! É um unicórnio! O que? O que foi isso? O que você está fazendo, Daisy? Você pegou meu suéter de novo? Você deve gostar muito dele! Tudo bem! Pode ficar com ele! Mas primeiro preciso fazer alguns ajustes! Vou virar o suéter ao avesso! Em seguida vou pegar linhas e agulha! Está na hora de praticar minhas habilidades de costura! Quero criar uma costura na parte de cima do suéter! Vou passar de um braço para o outro! Assim! Quando estiver pronto vou preencher! Isso vai deixar ele mais macio! Quero preenchê-lo completamente! Vou precisar de mais alguns punhados! Depois vou fazer o mesmo com os braços! A Daisy vai adorar! Vou costurar os punhos quando estiver cheio! Em seguida vou dobrar os braços em volta do suéter! É uma excelente cama para cães! Vai ser como dormir em uma nuvem! Sopa, Daisy! Estou com um pouco de inveja! Gostaria que minha cama fosse fofinha assim! Ok! Vamos dormir um pouco! Estou exausta depois de tanto trabalho! Oh! Bons sonhos! Hum! Adoro batatinha! Ei! Não olhe para mim dessa maneira! O que é isso? Você quer chips? Isso é comida de humano! Oh! Não me venha com esse olhar pidão! Tudo bem! Vou pegar um pouco de comida para você! Mas os chips são meus! Primeiro você precisará de uma tigela de comida! E sei exatamente como deve ser! Afastem-se! As coisas vão esquentar aqui! Espere! Lá vem! Uou! Dê uma olhada nisso! Não se trata de uma tigela antiga e entediante! É um vulcão! E adivinha o que eu tenho! Vou encher a tigela! Você deve estar com fome! É uma erupção de comida de cachorro! Uhul! Veja só! Tem muita coisa! Sua boca está salivando! O que está esperando? Pode devorar! Lembre-se! Não coma tudo de uma vez! Oh! Bom cãozinho! Isso parece bom! Hum! Hum! Talvez eu deva dar algo para o Nibbles comer! O que os hamster comem? Vou pedir uma pizza? Não! Tenho uma ideia melhor! Vou fazer um banquete para você! Precisamos de um lugar para servir! E essas ondas são perfeitas! Agora posso enchê-las com sua comida! O chefe criou algo especial para você! É garantido que você vai se deliciar com suas papilas gustativas! Bom apetite! Você gosta da minha comida! Fico muito feliz! Normalmente eu queimo tudo! Nem mais de onde isso veio! Se quiser alguma sobremesa é só me avisar! Tem um sorvete delicioso! Não? Você não gosta de doces? Sério? Você está perdendo! Mas não tem problema! Ei! Lembre-se dos bons modos! Não suba na mesa! Quer saber? Vá em frente! Já fiz coisas muito piores! Você tem um apetite de leão! Viu só, Sunny? Você está gostando, Daisy? Como está indo, Lily? A vida nunca foi tão boa! Uau! Que som bom, Sunny! Você está arrasando! Oh, quanta gentileza! Mas você ainda não viu nada! Vamos agitar! Chubidubidou! Yeah! Continue assim! Opa! Toda essa dança está me deixando suada! Hora do solo! Chegou a hora do grande final! Chalalalala! Está muito quente aqui! Você poderia abrir uma janela ou algo assim? Está igual uma sauna! Preciso de uma água gelada! Espere! Nibbles? Você está bem? Não se preocupe! Vou te refrescar! Como você se sente? Está ajudando? Tive uma ideia! Já volto! Veja isso! Isso vai te manter hidratado! É o seu próprio bebedouro do tamanho de um hamster! Vou colocar bem aqui! Beba! É isso aí! Bom garoto! Estou me sentindo muito melhor! E parece que a Sunny parou! Essa é uma boa ideia! Você também vai precisar de uma bebida, Daisy! Ok! Não grite comigo! Estou pensando! Espere! Já sei! Me dá um segundo! Espero que isso dê certo! Quase lá! Uau! Isso é fantástico! E combina com a sua tigela de comida! O que importa é a estética! Você está com muita sede! Estou muito feliz por ter feito alguma coisa! Acho que é tudo! Você parece estar em casa, Nibbles! Isso me deixa muito feliz! Você merece apenas o melhor! Eu faria qualquer coisa por você! Como está indo, Daisy? Está confortável o suficiente? É claro que sim! Veja só essa almofada! Fizemos um ótimo trabalho! Toca aqui! Me dá um beijo, Nibbles! Que coelho fofinho! Mas poderia ser mais! Vamos lá! Uau! Deu certo! Isso é super legal! Venha comigo! Ok! É minha vez! Está na hora de crescer! Mas primeiro vou colocar brilho! Uau! Você é adorável! Vamos ser melhores amigos! Bora lá! Este vai ser o seu quarto! Está um pouco vazio! Mas tenho grandes planos! Hã? O que você está fazendo aqui? Esse é o quarto do meu coelho! Ah! Nem pensar! É nosso! Não! Não mesmo! Não! Acho que você não entendeu! Vamos ficar com ele! Então é assim? É assim! Fique com o seu lado, que vou ficar com o meu! Nem pense em ultrapassar a linha! Oh! Não vamos! Temos mais o que fazer! Por onde vamos começar? Acho que preciso de um pouco de inspiração! Uau! Olha só essas casas! Você gostaria de algo assim? O que acha? Não? É! Também não gostei! Uh! Assim é bem melhor! Adorei! E você vai gostar também! Tenho tantas ideias! A gente deveria construir um palácio! É simplesmente lindo! Vamos ser super felizes aqui! Olha só nossos fãs! O que ela está fazendo? Vou dar uma cutucada! Ei! Quer dizer... De onde isso saiu? Vem cá, Coco! Temos muitas coisas pra fazer! Vamos começar! Vou precisar de alguns materiais! Uh! Tá pesado! Hum! Eu deveria cortar ou algo do tipo! Tem algumas ferramentas! Espera! O que a Claire está fazendo? Deixa pra lá! Tô ocupada demais! Quem precisa de serra elétrica? Tem uma ferramenta bem melhor! É moleza! E não derramei um pingo de suor! Uau! Isso foi divertido! Uh! Que coisa boa! Vou pregar esse parafuso na madeira! Tá dando certo! Toma isso! Isso! O que tá acontecendo lá? Vou precisar de um pouco de cor! Uh! Boa ideia! Tem tantas opções! Ei, Lulu! Vem cá! De qual cor você gosta mais? Vai! Escolhe uma! Preciso da sua ajuda! É! Gostei dessa também! Você tem um ótimo gosto! Vamos começar a pintar! Adoro essa cor! Vai ficar ótimo! Esse azul é tão relaxante! Vou usar esse rolinho pra aplicar! Quero que fique bem pintado! É tão divertido! Uau! Vou colocar essas bolinhas dentro da casa! Ficou igualzinho a casa da foto! Vou colocar palha dentro pra revestir o piso! E vou decorar! Uau! Tá ficando bom! Essa casinha será gelada! E essa vai pegar fogo! Estamos quase acabando! Quero que ele se sinta em casa! Essa é a última peça! Espero que você goste! Trabalhamos duro pra construir! Pode ficar à vontade, Lulu! Parece tão aconchegante! Você parece feliz! Tô satisfeita! Tô emocionada! Hã? Olha só pra isso! É a melhor casa de todas! É! Então, temos uma placa também! Ela vai ficar bem aqui! Ei, Claire! Olha só isso! Por favor! Olha pra isso! Você gostou, Lulu? Tem uma coisa pra você! É um osso! Vou colocar aqui! Algum problema, Hazel? Comprei um brinquedo pra Coco! Ela vai adorar! Espera! O que você acha disso? Lulu merece o melhor! Tente competir! Como se fosse difícil! Tem esse brinquedo! Ele tem até petiscos! A Coco sempre fica com fome quando tá brincando! Era pra ficar impressionada? Olha só isso! É uma coxa de frango gigante! Por que você tá mostrando isso pra mim? Tenho até cenouras! Coelhos adoram cenouras! Aqui está, Lulu! Isso é pra você, Coco! Pega! Você tá brincando de bola? Boa, garota! Você é muito esperta! Coco também consegue! Olha só! Vai, Coco! É isso! Traz de volta pra mim! Espera! Aonde você vai? Oh! Ainda estamos treinando! Você viu aquilo, Lulu? Que fiasco! Ah é? Então saca só isso! Olha só! Espere! É uma tigela de água? Precisamos de uma! Aqui está, Coco! Espero que você esteja com sede! Tem muita água pra você! Boa, coelhinha! Oh! Você gostou! Olha só o que eu tenho! É uma fonte de água ativada por pedal! Bem, ativada por patas! Uau! Olha como ela funciona! Não é legal? Peraí! Tive uma ideia! Acho que a gente deveria trolar a Hazel! Você vai gostar disso, Lulu! Oh não! Não tá funcionando! Hã? O que foi, Claire? Acho que tá com defeito! E daí? Por que você tá contando pra mim? O que você quer que eu faça? Você pode me ajudar? Não! Por favor, faça pela Lulu! Ah, tá bom! Não consigo descobrir o que tá errado! Hum, não sei o que fazer! Desculpa! Olha mais de perto! Ah, ok! Mas não sei como isso vai ajudar! Não! Tá brincando! Oh oh! Acho que isso foi um erro! É, foi mesmo! Não! Não acredito que você teve coragem! Que coisa desnecessária! Me diverti! Aliviou um pouco do meu estresse! Ah, acho que finalmente podemos relaxar! O que você acha, Lulu? Hã? Quer um abraço? Posso fazer isso! Beijinhos também! Tá com fome, Coco? Uh, o que é isso? Não tinha visto isso antes! Vou dar uma olhada! Ufa! Que dia! Todo esse trabalho me cansou! E você, Coco? Tá com sono? Hum, o que será que é aquilo? Vou dar uma olhada! Vou pegar este! Uou! É um projeto! Que bacana! Se pelo menos eu entendesse alguma coisa! Hum, o que a Claire tá fazendo? Vamos investigar! Ok! Acho que sei o que fazer! Mas preciso da sua ajuda, Lulu! Preparada? O que é isso? Parece interessante! É, ah... Nada importante! Espere um segundo! Você ultrapassou a linha! Volte! Tá falando sério? É! Volte pro seu lugar! Assim é melhor! Tá, mas... Pra que serve o projeto? Não é da sua conta! Sabe? Hoje tô generosa! Pode ficar com um se quiser! Vou pegar pra você! Hum... Preciso encontrar um difícil! Aham! Posso dar este pra ela! Uau! Obrigada, Claire! Boa sorte! Você vai precisar! Tô me sentindo uma malévola! Ei, não olha pra mim assim! Que foi? Xiii! Você julga demais! Vou dar uma olhada! O que é isso? Nada disso faz sentido! Ah... Talvez se eu espremer o olho, vai ficar mais claro! Ah... Bem, vou tentar! Não deve ser tão difícil! Ok! É um bom começo! Ah... Acho que vou martelar este parafuso de novo! Entre logo! Se eu tivesse alguma coisa comprida e pontiaguda pra facilitar... Mas tá dando certo! Uau! Criei uma caixa! Talvez fique melhor com uma camada de tinta! Vale a pena tentar! Vou colocar algumas almofadas pra ficar mais confortável! Ah... Eu tava segurando do lado errado! Vou colocar no chão! E depois tirar algumas medidas! Quero que fique certinho! Acho que tirei todas! Vou colocar a madeira no chão primeiro! Assim já tem o formato básico! Depois posso usar a furadeira pra unir as partes! Vamos lá! Oh! Gostei! Ficou bem mais fácil! Vou tirar a poeira! Em seguida vou colocar um tecido em cima da estrutura! Isso vai ser o telhado! Agora vou colocar um carpete no chão! Tô muito feliz com o resultado! E agora vou acrescentar alguns detalhes! Só falta uma última coisa! Preciso trocar de roupa! Hum... Tão macio e luxuoso! Eu sei! Tô linda! Vamos testar! Hum... Uou! Ei! Gostou da transformação que fiz? Quê? Como? Isso é muito injusto! Ei! Você construiu só isso? Essa coisinha simples? Oh! É tão fofo! Não preciso disso! Hora da mágica! Uh! Gostei! É tão confortável! Aí está a Coco! Sua casinha nova! Ah! Ok! Dei um duro danado pra construir! O que você quer de mim? Talvez eu possa deitar aqui! Não! Não vai dar certo! Mesmo se eu pegar uma pontinha da almofada! Hã? A Claire dormiu! É minha chance! Preciso ser cuidadosa! Não posso deixar ninguém saber que tô aqui! Oh! Ela tá dormindo como um anjo! E ela parece tão confortável! Ah! Que legal! Aqui está sua cenoura crocante, Coco! Você não quer? Hum... O que a gente faz agora? Ah! Ei, Lulu! Hã? O que foi? Você tá com fome? Ai, que vergonha! Ok! Me dá um segundo! Só se ela fizer um milagre! Voltei! Ah! Quem tá ligando pra mim? Não pode ser! É o Miles! Alô? Vamos, Coco! É gostoso e saudável! Quê? Não me diga! Você é hilário! Hoje à noite, preciso arranjar alguma coisa pra vestir! Espero que seja um lugar chique, hein? Acho que a Lulu não vai sentir fome tão cedo! Hã? O que você tá fazendo? Espera, isso me deu uma ideia! Espere aí! Primeiro, preciso de um copo de papel e de uma caneta preta! Vou desenhar um coelhinho nele! Oh, que gracinha! Me lembra da Coco! Vou usar essa canetinha azul pra desenhar as bochechas! Depois vou fazer bigodes! Agora o outro lado! Em seguida, vou precisar de um cabide e de mais alguns coelhos! Vou usar um fio de nylon pra pendurar! E vou prender alguns petiscos nos fios! Ei, Coco! Quê? Você vai levar a Lexi? Não! Oh-oh! Ah! Acho que não dá mais pra comer! Queimei o jantar! Foi mal, Lulu! Eu sei! O coelho já tá comendo! Inacreditável! Não se preocupe! Vou fazer outra coisa! E não vai queimar dessa vez! Tomara! Ei! Alguém aí pediu comida? Quê? Acho que é pra você! Como isso é possível? Bom apetite! Deve estar melhor do que a comida da Claire! Pelo menos a Coco parece estar feliz! Ok, vamos sentar de novo! Quê? Ah, de onde isso veio? Só tem uma explicação pra isso! Você! Não olha pra mim! Vem um entregador e tudo! A Lulu estava com o celular! E você espera que eu acredite nisso? Como você pôde, Hazel? Você sabe que tá pegando fogo, né? Vou ajudar! Eu desisto! Vamos pedir pizza! Acho uma boa ideia! O sol tá forte hoje! O dia perfeito para um bronzeado! Mas não podemos descuidar da hidratação! Ah não! Você tá sem água! Quer um pouco? Eu sou um bom pai de pet! Somos dois bons amigos de verão! Hã? Já bebeu tudo? Se você insiste... Ainda bem que eu trouxe uma garrafa cheia! Hã? E agora? Sem chance! É tudo que eu tenho! Ou será? Tive uma grande ideia! Comece pela madeira! Em seguida, coloque adesivo dupla face aqui! Cole outro pedaço assim! Agora, vire! Falta água! Vê esse velcro? Ele vai segurar a garrafa sobre a tigela! Feito! Quase esqueci da tampa! Deixa a água cair, bebê! Você vai adorar, garoto! Perfeito pra um dia quente como este! Ah! De nada! Uau! Deixe um pouco pro peixe! Ou não! Tanto faz! Não se importe comigo! Eu nunca vi um show ao vivo! Tá começando! Ela é linda! Essas notas agudas são demais! Mas isso não significa... Uh-oh! Nem pense nisso! Aham! Não! Por favor! Quieto! Quieto! Hã? O que foi isso? O que aquele cachorro tá fazendo? Você tá arruinando tudo! A gente vai ser expulso! Já chega! Nunca mais vou poder aparecer aqui! Todos nós amamos nossos amigos peludos e faríamos qualquer coisa por eles! Que animal de estimação você tem? Conte pra gente nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E clique em inscrever-se para assistir a mais conteúdos divertidos como este! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.